Pois bem, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal E é hoje, meus queridos, é hoje a live da Activision, do pessoal da Activision e da Toys for Bob Com o anúncio oficial e mais detalhes de Crash Bandicoot 4, It's About Time Este novo Crash Bandicoot 4, que realmente vai ser a sequência direta do Crash Bandicoot Warped E eu já tenho praticamente certeza que vai ser realmente uma releitura, uma espécie de remake do Wrath of Cortex Com uma história bem mais detalhada, com bem mais riqueza de detalhes do que não teve no Wrath of Cortex A gente sabe muito bem que infelizmente a história do Wrath of Cortex ficou bem aquém E pelas informações, as últimas informações que vazaram lá no 4chan, que isso aconteceu no sábado Olha, realmente o negócio vai ser bom, viu? O negócio vai ser bom E, meus queridos, este anúncio oficial, esta live, que vai acontecer, deste novo Crash Que agora vai ser realmente o Crash 4 da franquia Vai rolar a partir do meio-dia E eu vou estar em duas lives diferentes Acompanhando lá com a galera no chat, interagindo com o pessoal lá no chat Nas lives do Crash Bandicoot Brasil, do Gabs e do Puma E do Estúdio Bandicoot, da galera do Estúdio Bandicoot Eu vou estar nessas duas lives Reagindo lá com o pessoal, interagindo com o pessoal lá no chat Então eu vou deixar os links destas lives Na descrição, para que vocês acompanhem comigo Tá? Acompanhem lá comigo, interajam comigo A gente vai reagir junto A este anúncio oficial com mais detalhes sobre Crash It's About Time Que, segundo o que soltaram lá no sábado, no 4chan Vai surpreender a gente, viu Já Mais do que a gente já tá surpreendido, né Que a gente foi perco de surpresa Com os leaks, né Os vazamentos As imagens que soltaram Até mesmo Uma gameplay lá de 2, 3 segundos Que soltaram lá no Instagram E que pra mim Pra mim até agora Esse vazamento aí Esse anúncio aí Meio que sem querer Querendo que saiu do Crash Bandicoot 4 Pra mim é a melhor coisa, cara Pra mim é a melhor coisa Uma das melhores coisas que aconteceram Nesse ano de 2020 No mundo dos games E... Bom Eu vou mostrar agora pra vocês Estas informações São 4 informações aqui Que soltaram no sábado lá no 4chan Eu vou mostrar pra vocês Agora Aqui está, meus queridos No último sábado Lá no 4chan Soltaram estas 4 informações Sobre It's About Time Primeiro falando sobre A trilha sonora Que tem Que tem a participação De Josh Mansell E Mark Barrel É Mark Barrel Olha Quem é fã Hard de Crash Vai lembrar desses dois caras aqui O Josh Mansell Ele Foi o cara Um dos caras Um dos principais Responsáveis Pela trilha sonora Do Crash Bandicoot Um Dois Três E o Wrath of Cortex E O Mark Barrel Ele foi o responsável Pela trilha Justamente pela trilha Do Tag Team Racing Do Do Mind Over Mutant E do Titans Ah sim E o Josh também esteve Na trilha Do Crastin Do Crastin Racer CTR Pois bem Queridos Aqui está Estas quatro informações Aqui Que soltaram no Forchan No último sábado Primeiro falando Da trilha sonora Que Tem a participação De Josh Mansell E Mark Barrel Quem é Fã Hard De Crash Como eu Vai se lembrar Desses caras Mas eu vou Refrescar a memória Para quem não Não está recordando Deles O Josh Mansell Ele Foi um dos principais Responsáveis Pela trilha Do Crash 1, 2 e 3 Da trilogia Clássica E do Crash Team Racing Do CTR E o Mark Barrel Ele foi responsável Pelas Pelas trilhas sonoras Do Crash Do Crash Tag Team Racing Do Titans E do Mind Over Mutant Ou seja A trilha sonora Terá a participação Dos dois caras Dos principais Responsáveis Pelas trilhas Do Crash Do Crash Clássico E dessa Segunda Geração Do Crash Pois é Vai ser Vai ser Essa mistureba Aí Olha Algo realmente Interessante Algo realmente Interessante E O Charles Zambilas Contribuiu Para o Redesign Dos personagens Porque quem Viu as imagens Viu que O design Do Crash Da Coco E principalmente Do Cortex Mudou um pouquinho Há algumas mudanças Até O Cortex Ele Ele lembra Um pouco Principalmente O formato Da cabeça Da cabeçona Dele Lembra um pouco O Cortex Do Titans E O Charles Ele contribuiu Para esse Redesign Dos personagens Que foi feito Pelo Nicholas Cole Chamando Esse redesign Segundo O Nicholas De Da versão Definitiva Do design Dos personagens Para a série Do Crash Bandicoot Para a franquia Como um todo Ou seja Esse redesign Dos personagens Será Será O design Definitivo A partir De agora Terceiro E é o mais Importante Inclusive É a informação Mais importante It's About Time Finalmente Vai explicar As 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 pontas Soltas Os plot holes Que foram Deixados Em Crash Bandicoot Warped No terceiro Jogo Da franquia Mas não Para por aí Porque It's About Time Segundo Que Que soltaram Lá no Forchan No sábado Vai resolver Qualquer Mistério Acerca Da Da franquia Acerca Da série Crash Bandicoot Qualquer Mistério Ou seja Pode ser Que tenhamos Alguma Informação Aí Alguma Coisa Em relação A Tauna Em relação Ao Fake Crash Até mesmo Em Alguns Outros Personagens Aí Olha Algo Muito Mas Muito Muito Intrigante Muito Interessante Principalmente Isso aqui Isso aqui Qualquer Vai nos Surpreendeu Que Que o Cidadão Falou Lá no Forchan É Gente Olha Ai 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 Gente Gente Que 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 Será que a Activision E a Toys For Bot Vão Aprontar Pra gente Que Será Que Que Será Que Vem Ai Pra Esse Novo Crash Que Nossa Por Tudo Que Soltaram Ai As Informações Eu Tenho Eu Tenho Já Praticamente Certeza Que Vai Ser Uma Releitura Total Do Rafa Fortex Uma Repaginada Na História Realmente Uma Sequência Que Pro Crash Warped Que Vai Ser Foda Negócio Vai Ser Foda Promete Ser Foda E Como Eu Disse Eu Vou Estar Acompanhando Lá Com Pessoal Lá No Chat E Eu Quero Que Todo Mundo Vá Acompanhar Comigo Nas Lives Do Crash Bandicoot Brasil E Do Estúdio Bandicoot Eu Vou Estar Nessas Duas Lives Os Links Na Descrição E No Comentário Fixado Tá E Qual A Expectativa De Vocês Para Crash Bandicoot 4 Is About Time Qual A Expectativa De Vocês Opinem Aqui Nos Comentários Gente Olha Porque Eu Tô Eu Tô Ansioso Para Um Carai Viu Eu Tô Muito Ansioso Para Para Esse Anúncio De Daqui A Pouco Cara Eu Tô Muito Ansioso É Isso Meus Queridos Se Inscrevam No Canal Cliquem No Sino Para Não Perder Nenhuma Novidade Porque São Vídeos Novos Todos Os Dias Tá Daqui A pouco Daqui A pouco Tem Esse Anúncio Essa Live Oficial Do It's About Time Acompanha Lá Comigo Os Links Das Lives Que Eu Vou Estar Lá Reagindo Com Pessoal Na Descrição Acompanhem Comigo Ai Meu Deus Do Céu Um Forte Abraço Um Beijo Fiquem Com Deus E Até A Próxima Não É Tão Simples Não É Tão Simples Tão 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 Tão